No vídeo de hoje vamos falar sobre a importância de você ser um jogador multiuso, um jogador que pode jogar em várias funções, beleza? Fica comigo. Fala, Voleval Feminino, tudo beleza? Roberto falando. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a importância da gente saber jogar em outras posições. Eu entendo que na pelada todo mundo joga em todos os lugares, mas quando você começa a melhorar, você começa a ir para certas categorias de vôlei, você começa a subir, você começa a entrar num clube, você tem uma posição que te colocam para jogar. E muitas das vezes não é uma posição que te agrada, tá? Eu entendo isso, eu passei por isso, tá? Eu sempre adorei levantar, mas eu tinha que ser meio de rede porque eu era o mais alto do time. Eu tinha que aceitar isso e ponto. E olhando pelo lado do treinador, vamos pensar o seguinte. Você tem 12 pessoas, tá? Eu provavelmente vou falar meninas aqui o tempo inteiro porque eu treino meninas. A minha equipe é uma equipe de meninas de 13 anos para baixo, tá? Então, provavelmente eu vou falar um monte de coisa aqui, mas é, enfim, coloquem isso para vocês que isso vale para qualquer categoria. Bom, então o que acontece? Muitas vezes existem aquelas posições que são as preferidas, né? As posições que tocam mais na bola o tempo inteiro, tá? Que geralmente são os ponteiros e o levantador. E muita gente quer ser líbero. Por incrível que pareça, eu tenho visto muitas meninas que sempre me procuram querendo ser líbero. Porque elas tocam na bola ou frequentemente, tá? Geralmente o saída de rede num nível menor, né? O oposto não toca tanto na bola, né? E o meio de rede tem muito pouco também. Então o que acontece? É muita disputa para aquela posição. Tá? Assim, eu entendo. Ah, eu quero jogar naquela posição, eu vou fazer o máximo que eu puder para poder jogar nela. Mas se coloque também como um jogador interessante para todas as outras funções. Você precisa ter um bloqueio super bom. Você precisa ser fera no ataque. Você precisa ter um passe excelente. Deixa a pulga atrás da orelha do treinador para ele saber o que é que ele vai fazer com a equipe para poder te colocar naquela função. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu passei até por um turnê recentemente com as meninas, que eu tive um problema. Poucas meninas puderam ir. A minha meio de rede se lesionou. No meio do jogo, eu não tinha outra meio. Cara, a que me sobrava era a levantadora do time. Metia a levantadora reserva de meio. Para ela poder fazer a função ali. Se ela não soubesse absolutamente nada do posicionamento de meio, ela ia ficar completamente perdida. Né? Assim, entenda. Existe um nível profissional onde todos os atletas vão. Mas quando você está num nível ainda não profissional, né? Que você tem aquelas categorias sub-16, sub-15, sub-14, sub-13, que seja. Você vai de acordo com a disponibilidade, no meu caso, dos pais de poderem levar as meninas para o torneio. Isso pode acontecer com vocês também. Tá? Então, assim, muitas vezes aparece uma oportunidade em uma outra posição para você jogar. Ah, e quando você se mostra um atleta coringa, ou seja, aquele atleta que consegue jogar em várias posições, eu particularmente acho maravilhoso. Porque eu sei que eu posso contar com você. Você passa a ser o meu jogador de confiança. Eu sei que se por um acaso, se eu tiver e o meu oposto estiver jogando mal, e eu não tiver com o meu... Eu vou tirar e eu vou botar você ali. A questão do meu... Eu já sei hoje que se eu precisar, essa minha levantadora, ela pode jogar praticamente em todas as funções. Ela é uma ótima levantadora. Ela não é a minha levantadora titular. Tá? Ela é uma ótima levantadora. Mas ela consegue... Ela tem um passe maravilhoso. Ela consegue atacar super bem. Eu posso enfiar ela de oposto se eu precisar. Se o meu oposto não estiver dando conta do recado no passe, eu vou botar ela pra lá. Se a minha líbero não estiver bem, eu vou escalar ela com o líbero e vou enfiar ela pra jogar ali também. Entendeu? Então, assim, seja bom em todos os fundamentos e consiga decorar... Na verdade, não decorar, mas entender os sistemas que o seu técnico coloca pra você, pra você não cometer ruas de rotações, pra você saber aonde é que você vai se posicionar pra defender. Isso é crucial, galera. Assim, não subestime a importância de você ser um atleta desse nível, desse tipo. Um atleta que consegue se adaptar a qualquer posição. Beleza? Eu consigo jogar em qualquer uma. Também? Não. Óbvio, né? Eu sou muito mais especializado como meio de rede, mas se você me colocar pra jogar de ponteiro, eu vou jogar de ponteiro. Se você me colocar pra jogar de oposto, eu vou jogar de oposto. Levantador, eu comecei como levantador. Assim, a minha pior função é líbero. Né? Mas assim, cara, se tiver que jogar, eu vou jogar, eu vou saber como fazer aquilo. Eu vou saber me enxergar na minha função, enxergar a minha função dentro do jogo e fazer esse jogo fluir. Tá? Não se prenda a uma só função. No vôlei. Não bate e fala assim, eu sou o levantador. Eu sou o meio. Não. Às vezes você vai abrir e vai ver uma possibilidade maravilhosa. Se vocês forem procurar de vôlei, eu não me lembro agora. Sim, claro que tem. O Serginho do vôlei, ele tentava, ele não queria ser líbero. Se eu não me engano, ele queria ser ponteiro. Até que abriu a posição de líbero e aí ele foi, ele passou numa peneira pra ser líbero e entrou. Então assim, você imagina, se ele fica com aquilo na cabeça do tipo, eu sou ponteiro, eu sou ponteiro, eu sou ponteiro, eu sou ponteiro, a gente não ia ter um dos melhores, não ia ter tido um dos melhores líberos do mundo jogando na nossa seleção. Então assim, abre a cabeça. Às vezes, são posições que você não enxerga como sendo, mas às vezes, cara, é o teu nível, a verdade não é o teu nível, é o teu jeito de jogar, se encaixa perfeitamente àquela função. Às vezes é descoberto por acaso. Então assim, abre a cabeça, não fica bitolado falando, não, eu só jogo disso, eu só jogo disso, se o meu técnico, por exemplo, tem casos de tipo, sou meio de rede, ah não, meu técnico escolheu um meio mais alto do que eu, mas eu faço melhor isso do que o cara. Cara, você passa bem, você tem um ataque veloz, cara, não seria maravilhoso ter alguém como você jogando pela ponta ou jogando pela saída? Abre a possibilidade, abre esse leque e deixa o teu treinador tranquilo pra ele poder escolher. Tá galera, entenda, entenda assim, pro treinador, se você for uma solução pra ele, ele vai te enxergar com outros olhos, não tenha dúvida. Tá? E muitas vezes acontece, às vezes você joga melhor do que o próprio titular daquela outra função. se ele entender que um jogo precisa ir mais de você ali do que lá, ele vai fazer a mudança e o negócio vai funcionar super bem. Tá bom? eu vou buscar, eu vou tentar buscar, mas teve uma final de, acho que foi final de Olimpíada, não me lembro, acho que foi, se eu não me engano foi final de Olimpíada, final de Mundial, eu não me recordo, eu vou buscar, vou botar aqui pra vocês, que o Brasil tava jogando contra a Rússia, se eu não me engano, vou botar aqui se estiver errado, tava jogando contra a Rússia, tava 2x0, no terceiro set, o técnico tirou o meio e jogou o meio pra oposto. O cara destruiu o jogo, a gente perdeu por 3x2. Então assim, isso acontece. Tá? Não se prenda, vocês são muito jovens, vocês estão começando a carreira de vocês, se é que vocês querem ter uma carreira, pra ficar se prendendo em detalhe de posição. O negócio é jogar, e jogar bem. Maravilha, galera? Bom, esse vídeo foi um pouco diferente, não foi um vídeo de eu explicando, algum detalhe específico do vôlei, mas eu achei interessante trazer isso, porque isso faz total diferença. Tá? Isso eu posso te dizer, como treinador, se eu percebo que um atleta meu é muito bitolado em só querer jogar naquela função, e não me abrir alternativas de mudança de esquema de jogo, mudança de situações de jogo, cara, é óbvio que eu vou pensar naquele que me dá mais alternativas. Maravilha? Bom, galera, espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado vocês, e até a próxima semana. Valeu!